O objetivo do encontro é mostrar para toda a comunidade médica e para os acadêmicos de medicina que hoje em dia é possível fazer cirurgias de grande porte por meio de pequenos orifícios no abdômen, fazendo assim um procedimento chamado pelos profissionais de minimamente invasivo. Com dano tessidual menor, com trauma menor ao paciente, uma recuperação melhor para o paciente, tendo um resultado muito melhor a longo prazo. Dr. Jaime disse que a experiência é importante para o aprendizado de profissionais e estudantes. Isso porque uma cirurgia de retirada de tumor foi realizada e transmitida ao vivo por meio de uma videoconferência. Enquanto essa câmera filmava todo o procedimento cirúrgico, os profissionais e acadêmicos acompanhavam a realização. Assim, todos sentados no auditório do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Daqui eles presenciaram e aprenderam toda a parte técnica. Estão interagindo diretamente com ele, fazendo perguntas. Na verdade, a gente está aprendendo muito aqui hoje. As nossas dúvidas são relativas à técnica cirúrgica, uso de novas tecnologias, cirurgia robótica, uso de novos materiais, novos grampeadores. Durante o ato cirúrgico, os participantes ouviam o passo a passo da cirurgia, que estava sendo realizada pelo Dr. Cassiano Coral Acorde, cirurgião oncológico, e pelo convidado especialista em cirurgia minimamente invasiva, o médico renomado Dr. Antônio Cury. E aí E aí Obrigado.